Olá meus queridos, então eu vim passar aqui no começo do vídeo pra falar que esse vídeo ficou um arraso, tá bom? Deixa o seu like, então é isso aí, bora pro vídeo e beijo! Aí gente, vamos lá, todo mundo junto, por favor, em organização desse time, tá bom? Eu não quero ver... Ai, ai, me cegaram já, meu Deus! Vixe, meu Deus! O que foi? Aí, flecharam eu de novo, nossa gente, por favor, não me deixa cego. Eu odeio ficar sem ver, estão tudo na B, certeza. Nossa, tem muito ali, gente. É tudo meio, isso era isso. Gente, oi, gente, oi, oi, gente, soldado, gamer, sex, cheater, bell, ban, cssgol, duque, .com pra ganhar skin, esse daqui é pobre, meu Deus. Deixa eu ver mais quem, cabo, força, chapa, ai que triste. Colar a boca, mano! Deixa eu ver, o chichi vê, quem é que tá acabando aquela boca? Querido, não, por favor, não, por favor, ó, ó, acabei de sair de uma partida que eu fui quicado. Não, primeiramente, como que denuncia um perfil, tá bom? Porque eu quero denunciar o perfil. Como que denuncia, gente? Gente, por favor, não me quica, por favor, gente. Como que denuncia o perfil? Me explica, porque eu quero denunciar o perfil por homofobia, porque eu tô sentindo muito exclusiva. E por ser pouco. Vai, toma. Cala a boca, mano. Vai, toma, não, corriadinho. Aí, gente, tá tudo bem, não tem problema, gato. Você vai arrasar na próxima partida. E vamos arrasar, por favor, alguém ficar na... Porra, vai se fuder, mano. Tá puta, ainda que não tem que ficar, vai se fuder, mano. Ó, acabei de sair de uma partida por causa disso, gente. Vocês são muito chatos. Se eu jogar super bem, vocês deixam ficar na partida? Gente, alguém me responde, senão eu não vou parar de falar. Gente, 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 amor. Gente, gente, oi, gente, 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 senhor Gaspain. Toma cuidado aí, dadinho. Doidinho? Nossa, meu nome é Bombom. Se você quiser me chamar de Bombonzinho, fica mais gentil, sabe? Gente, mataram aqui alguma pessoa. Eu tô com medo. Matei, gente, matei. Meu Deus, eu sou muito das assassinas. Eu mato a recalcada mesmo. Porra, tu quer dar o cu, vai pra outra sala, velho. Não, eu quero jogar porque eu acabei de matar uma garota ali. Nossa, ninguém quer falar comigo. Meu Deus, meu Deus. Tá viado, tá viado, tio, tá viado. Ah, deixa eu ser, gente, que problema. Nossa. Cala, gente, tá mal bichando, tio, caralho. Ah, deixa eu ser, gente. Que chato, não sei se... Ah, por favor, vamos brincar de novo. Beijo na bunda, então. Nossa, gente, vocês são muito maldosos. Nossa, eu não acredito que vocês expulsaram o garoto. E você é muito gay, sabia? Vamos lá, gente, por favor. Vá em dois em dois porque é mais gostoso, tá bom? Não faz suruba aqui, não. Vai em cada um pro seu lado. Gente, por favor, não, não tem como... Não me quica, gente, por favor. Eu vou pegar a bomba agora. Onde tá esse gente? Nossa, tem muita gente atrás. Vem, você tem problema, velho. Onde você tava? Você tava na barra. Nossa, que criança revoltada. Nós tamo dando uma volta. Então. Eu tô aqui com você ou sem você na partida é a mesma coisa, né? Ui! Aposta que você gosta do resende. Cala a boca, cara. É, gente, fica atrapalhando, velho, a partida. Que é tão chato. Por favor, se tem um presidente contra gays, contra... Nossa, esse cara vai ser um nazista. Como que eu denuncio algum perfil por homofobia? Como que é? Por favor, tem essa opção pra responder, assim? Não, não tem essa opção. Ah, mas devia ter, você não acha? Talvez. Ah, porque é um preconceito. Você não pode mais ser você mesmo. Meu Deus, velho, esses caras... Ah, gente, falando no YouTube, eu queria ter um canal. Eu queria ter um canal. Seja legal um canal no YouTube. Eu não tenho ideia pra nome, não, mas seria legal. Eu tenho uma ideia pro seu nome. Purpurina Gameplay. Você não acha, é bom? Purpurina Gameplay. Eu sou um burro, eu sou um bombom. Nossa, vai me quicar por quê, gente? Não fala isso que eu fico até maluca, sabe? Começa a suar. A palavra é quicar. A palavra é quicar. Eu não tenho preconceito com... Eu não tenho preconceito com bicha, mas bicha é chata. Ah, bicha já é um preconceito essa palavra. Nossa, eu vou denunciar você agora. Eu e esse cara estamos sentindo tanto medo de ser denunciado. Ah, é? Você vai ver, então. Eu vou chamar meu clube LGBT e vai destruir sua internet. Esse Wi-Fizinho de 1 mega. Eu vou ficar aqui escondidinha, porque quando eles passarem, eu vou pegar eles. Quem acha bom isso? Não acha bom? É super estratégia. Estratégia super boa. Eu acho que dá super certo. Nossa, gente. Vai me quicar por quê? Ah, meu Deus. Eu acabei de matar uma pessoa. Vai me quicar? Ah, não, né? Gente, por favor. Ah, gente. Tchau. Beijo no bumbum. Matei. Obrigado por aquilo, mas você não testou. Tá bom. Matei mais um, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau. Nossa, vai me quicar de novo. Acabei de sair do competitivo aqui. Claro, você vai me quicar de novo. Ah, não, né? Gente. Por favor, não voltem. Gente, por favor, não voltem para me quicar, tá bom? Gente, alguém fala comigo. Gente. 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 Gente, por favor, né? Gente. Gente. Nossa, gente. Vocês estão assim mesmo? Nossa, gente. Vocês pensavam que vocês eram melhores do que a outra sala. Aí, tem aqui. Matei. Chupa recalcada. Matei mesmo. Eu ganhei a partida junto com vocês. Gente. Muito obrigado, gente. Eu ganhei. Ganhei a partida. Matei de novo. Matei de novo, querido. Matei muito, muito. Matei muito, muito. Matei de novo, gente. Gente, gente, gente. Eu matei de novo. E agora, gente. Gente, alguém dá parabéns para mim. Eu estou em primeiro. Gente, por favor, alguém me dá um parabéns. Eu nunca fico em primeiro. Parabéns, cara. Parabéns. Muito obrigado, meu querido. Querido. Amei você. Vou entrar. Vou pular. Meu Deus. Eu estou muito matadora, gente. Nossa, você viu? Gente. Tem escuro baixo. Meu Deus. Eu matei as duas. Olha isso. Gente, se eu matar a terceira, vocês deixam ficar na partida completamente, né? Porque alguém me mutou. Meu Deus. Meu Deus, olha isso. Gente, alguém fala comigo, por favor. Falei. Me escuro. Ah, deixa eu ser. Não tem problema de ser. Tem problema, que eu dei viado. Sério que você... Ah, não. Eu não posso. Qual é o seu nome? Sua mãe sabe? Eu sei que você gosta. Eu sei que você gosta da puta, sabe? Adoro. Meu Deus, o que é isso, cara? Eu tenho certeza que você gosta dessa vozinha aí. E o outro ali é do Paraná, né? Rapaz, acho que 50 bala e não acertou um. Ah, o outro é do Pernambuco. Eu tenho certeza que ele também gosta. Porque Pernambuco, olha, tem um negócio torto. Eu vou te falar. Você enrola, meu caralho. Meu Deus, você fala demais, caralho. É tudo torto. Eles não sei o que eles fazem pra ficar torto. Acontece. Isso, isso. Ah, essa palavra é muito feia. Eu gosto de chamar de bingling. Gosto de chamar de bingling. Filhinho. E aí E aí Tchau, tchau.